Olá, eu sou a Sânia dos The Healthy Scenes. Hoje vamos fazer um pequeno twist à conhecida bolinha de carne, que tipicamente acompanhamos com espalhante. Vamos rechear abobras com este preparado de bolinha de carne. Vão ver que no final é muito bom, é nutritivo, é uma receita muito simples e vão querer repetir de certeza. Querem saber como é que se faz? Então vamos lá começar. Começamos por cortar uma abóbora manteiga em duas metades, cortando ao comprimento. Com a ajuda de uma colher, removemos as sementes. Colocamos as abóboras num tabuleiro e levamos ao forno a 200 graus por 30 minutos. Vamos agora picar uma cebola roxa e 3 dentes de alho. que colocamos numa taça e guardamos para mais tarde. Vamos ainda cortar aos cubos. 1 tomate Meio pimento verde E por último, 1 quarto de um pimento vermelho. Reservamos tudo numa taça. Numa frigideira, vamos colocar um fio de azeite e cozinhar 500 gramas de carne picada. Assim que a carne ficar cozinhada, juntamos a cebola e o alho. Juntamos o tomate e os pimentos, temperamos com sal e pimenta e 1 colher de chá de oréguas. Deixamos cozinhar por 15 minutos. Tiramos as abóboras do forno. Dividimos o preparado da bolinha de carne pelas abóboras e colocamos queijo de mozarela ralado. Levamos ao forno a 180 graus por 10 minutos. Guardem-se com salsa. E está pronto a servir. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas.